Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base aqui do desafio de OACISSE E infelizmente tivemos um problema técnico durante a live desse sábado e infelizmente teve que encerrar antes a transmissão da live A gente estava indo bem, estávamos com 14 duplicantes, estresse zerado, ninguém doente, 209 mil calorias, estamos por enquanto só na hangarbre mesmo Eu deixei passar duas sementes de fruto de seda, deveria ter pego, deveria ter pego de verdade, vacilei, já estamos produzindo plástico Petróleo eu parei por enquanto a produção, que eu quero terminar esses dois, eu quero trocar isso aqui por aço, quero trocar para aço E já tem vapor, já tem 101kg de vapor aqui e eu fiz um sisteminha para quando esse vapor aqui passar de 200 graus Vai abrir essa válvula aqui e ela vai trazer essa água poluída com germes para cá e ela vai pingar aqui dentro Então tem um sisteminha aqui que vai manter esse vapor aqui sempre abaixo de 200 graus E aqui a gente vai iniciar as nossas turbinas Eu estava pensando, eu vou passar o cabeamento dessa turbina pelo lado de fora da base e vou levar lá para cima A gente já tem petróleo aqui dos bichos do óleo, acho que um bicho do óleo ficou preso aqui Vou desconstruir aqui, não tem problema E tem um duplicante querendo entrar na base, vamos ver se presta Já estamos com 14, não faço a mínima ideia de até quantos eu vou, mas eu acho que faltou mesas né Olha esse gelo é interessante hein, gelinho aqui na impressora, escavação 7, roncador Eu prefiro a escavação 7, quero saber de gelo não Deixa eu ver quem vai ser aqui, vai ser o Juliano Caldaço, é isso mesmo? O que é? Juliano Caldaço, seja bem-vindo mano Está impresso, eu já distribuí os pontos já antes de iniciar a gravação para não ficar perdendo tempo Gravação Beleza Tem pesquisa para fazer, mas eu evitei de fazer por enquanto a pesquisa que eu não estava querendo gastar minha água né Mas agora eu já tenho água já o suficiente para terminar as pesquisas, apesar que não falta quase nada Ah não, é na outra base, desculpa Porque eu estava sem água, era na outra base, é na base principal Essa aqui eu já estou com água já bastante e fria né Aí que beleza, nós começamos a... Já está quase no limite aqui a temperatura hein Deixa eu dar uma olhada nisso aqui É, está descendo a 9 graus, está na hora de começar a esquentar essa água de novo Para eu esquentar ela Eu vou... Deixa eu ver Eu vou fazer o seguinte É que aqui a água já... É, está a 33 graus aqui né A água aqui já deveria estar indo para lá, por que que não está? Deixa eu resetar esse contador aqui Puxar essa água aqui Aí, agora eu coloco aqui abaixo de 10, desliga E acima de 10, desliga de volta É, mas eu vou colocar ainda mais esse daqui ó Eu vou colocar... A saída... Isso aqui, passando direto por aqui Apesar que aqui é água suja né mano Ou não Peraí, é ou não é? Ou está vindo essa água que eu não lembro? Ah tá, é a água dos... Não, não está suja não Ela está limpa, ela pode sim Limpa eu digo que ela está sem germes né Ela pode entrar aqui ó Nesse sistema aqui de boa Muito bom Aí vai mandar para cá esse excedente aqui Essa água vai estar bem quente 63 graus 87 graus E aí eu vou mandar ela Hum... O que está acumulando esse dióxido aqui Ela vai voltar para cá Para esse sistema aqui ó Aqui em cima quente Vai misturar com essa água E ela vai ser resfriada por consequência Então aqui eu vou criar um bypass aqui De temperatura Toda vez que ficar muito frio aqui Que nem agora está 10.7 Está quase no limite da... Da Hangarv A Hangarv aguenta até 10 graus né Abaixo disso ela... Ela para de crescer Nessa ponta aqui Ela está a... Temperatura corporal... 30... Ah, ela está quente aqui nessa ponta Ah, está vindo a temperatura daqui ainda Mas já já ela vai estabilizar Eu poderia criar um bypass de temperatura aqui Toda vez que aqui Chegasse numa certa temperatura Acho que eu preciso colocar uns canos aqui Preciso melhorar essa temperatura aqui ó Vamos ver se a gente tem material aqui Radiador Tem alumínio aqui Eu vou meter quatro canos aqui ó Um... Dois... Três... Quatro... Para essa temperatura passar por aqui também E dar uma resfriada nessa área Vamos deixar aqui mais um pouco rolando Para a gente ver se realmente A Hangarv vai começar a diminuir O crescimento por temperatura né Por estar muito frio Vamos ver se eu já tenho material aqui Para começar a fazer as turbinas Turbina vapor Eu tenho chumbo Chumbo tem uma temperatura de sobreaquecimento Menos 20 Não, não quero chumbo não Eu quero ferro Eu tenho três toneladas Eu tenho cobre né Estou fazendo cobre, é isso? Minério de cobre Enquanto eu tenho 575 Beleza, só deixar fabricando o cobre Já já a gente vai ter o suficiente para Como é que está esse petróleo aqui Mano, está difícil hein 275, zero Esse aqui já posso destruir já Eu já posso deletar Criação de dreco ali está de boa O caniço aqui está com problema de irrigação Porque é a sobra do Olha lá É a sobra do banheiro que vem para o caniço Não tem pressa Aqui eles vão fechar essa área E eu vou começar o resfriamento Dessa parte aqui de cima da base Certo? A produção de oxigênio está perfeita Mais ou menos 18 graus aqui Produção de oxigênio Vamos ver quanto é que esse oxigênio está saindo aqui Na tubulação aqui Aqui não dá para ver Tem que ver aqui 19, 20 graus Perfeito Do outro lado aqui 17 Está ótimo A produção de oxigênio está ótimo Agora o que a gente vai fazer A gente vai fazer um sistema De resfriamento Da base Talvez Eu vou puxar É Acabou o meu hidrogênio Para resfriamento Eu fiz um sistema aqui E toda vez que Parar o hidrogênio aqui Que não tiver mais hidrogênio aqui Desliga o resfriamento O resfriador aquático Está vendo? Ficou vermelho Ele desliga o resfriador aquático Então o resfriador aquático Agora está parado Porque eu não tenho hidrogênio suficiente Isso aqui é uma maneira De eu manter O meu hidrogênio Controlado Sem acumular demais As bombas continuam Puxando aqui hidrogênio Eu continuo produzindo oxigênio Mas eu nunca vou ter excedente De fato Porque eu estou usando ele Para resfriar a água Quando é que eu vou ter O hidrogênio excedente? Quando a temperatura da água Aqui fica muito baixa Eu configurei aqui Para 12 graus A água está chegando A 12.4 Então está passando ainda Então a água deve estar saindo Aqui quase congelada Está vendo? Está no limite A água está saindo aqui A menos 1.7 Essa água está saindo Então tipo Daqui a pouco Vai estar no limite mesmo E aí Já está 14 graus aqui 13 16 Já já Não vai ter mais como Esse sistema Ficar girando E aí ele vai parar Porque a água Fica muito gelada Aqui E aí é a hora Que começa a acumular O hidrogênio de novo Mas por enquanto Ela está parando Por falta de hidrogênio Mesmo Aquela bomba lá Não tem problema A água já está fria o suficiente E agora a gente vai Tentar começar Deixa eu ver Eu posso fazer aqui Eu fiz um sistema Aqui de hidrogênio O hidrogênio está resfriando A produção de oxigênio Eu quero fazer com o cano Passar os canos radiadores Pelo canto O problema é que Por enquanto Não vai dar para fazer radiador Eu vou ter que fazer com o cano De rocha sedimentar mesmo Pelo menos por enquanto Passar por aqui Por aqui Aí aqui Essa área aqui Eu vou resfriar Aí eu vou resfriar Essa área aqui também A área dos geradores Vai subir aqui Mais um pouco E aqui provavelmente Eu vou resfriar Por dentro do bloco Eu vou resfriar A massa do bloco E como a massa do bloco É grande Vai me dar um resfriamento Melhor Então aqui Só na área dos quartos Aqui embaixo Não vou resfriar Que é a área dos drecos E aí vai resfriar Essa área aqui também Passando por aqui E a área dos banheiros E a área dos banheiros Como é que está a temperatura Resfriar essa área aqui também Então ela vai Então ela vai Esse cano vai passar O ideal era ele passar Por dentro dos blocos Né mano Eu consegui fazer ele dar a volta ali por baixo Consigo trocar isso aqui Por uma ponte É o problema é que a ponte A entrada está bem aqui Isso aqui é a volta do que? Ah Isso aqui é o retorno do Do dióxido de carbono Eu poderia jogar ele aqui dentro da É eu preciso Deixa eu aumentar a velocidade aqui Que está no lento Preciso fazer isso aqui resfriar Né Se eu resfriar em volta Talvez seja o suficiente Eu vou tentar resfriar em volta Eu vou quebrar esse cano aqui E vou fazer uma ponte aqui E aqui eu vou quebrar esse cano Aí aqui Esse cano vai passar Por aqui Ele vai resfriar A área do banheiro Em volta Só vou fazer um teste em volta Só primeiro Depois a gente Esse cano aqui Eu tenho que trocar ele de posição Então esse cano eu quebro aqui Ele vai sair daqui E vai entrar de novo Naquela ponte ali Peraí Fizou alguma coisa errada aqui Não Tá certo Aqui E aqui Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo É pra É Resfriamento da base Ok Aí sobrou um pouquinho de água poluída aqui Três canos saem Ah meu filho Era o cano Ih Era o último Vai passar por aqui Esses dois blocos de horta aqui Não tem problema Pode deixar aí Peraí Deixa eu conferir agora os canos Deixa eu acompanhar os canos Pra ver se tá tudo certo Ele vai passar por aqui Certo E aí eu vou começar a entrar nessa Eu tô resfriando já na verdade Isso aqui né Porque isso aqui tava 70 graus Agora já tá 45 Eu já tô resfriando isso aqui De maneira passiva já Essa área aqui Aqui é uma fumarola de De vapor frio Eu vou começar já então A A entrar nessa parte aqui já Aqui eles conseguem passar por baixo Consegue Então aqui agora eu vou Começar a tomar Conta desse outro lado aqui Agora do mapa Lembrando que a ideia do desafio É exatamente não Isolar a base É manter a base fria Sem isolamento Sabe que senão fica fácil né Se isolar Não tem desafio Talvez alguns não concordem comigo Mas Se eu meter bloco adiabático Em volta da base Deixa de fazer sentido Porque deixa de existir o desafio Na minha opinião Na minha humilde opinião E aqui eu vou Desconstruir Nossa eu vou cavar tudo isso aqui mano Nossa vai ser areia demais Vai sair daqui Vai tudo pras mucuras Procura Eu vou comer tudo isso aqui Eu vou comer areia quente Até umas horas Eu acho que é só até aqui né A altura da base É por enquanto Até aqui tá bom Certo Estão esticando aqui Eu desconstruo ele E ele vai ser passado Por dentro do bloco Quero que ele erradie Essa temperatura Voltando pra cá Pro cano Só lembrar o que eu tava fazendo Esse cano aqui Ele vai Ele vai descer aqui né E aí ele vai dar a volta por baixo Vai passar por aqui Vai subir Vai irradiar mais um pouco Dessa temperatura Não Ele não precisa voltar aqui Não precisa Eu vou segurar a temperatura Ele vai subir aqui ó Vai subir por aqui Irradiando temperatura E ele vai voltar por aqui Vai descer aqui E vai finalizar Entrando na água gelada Aqui de novo Agora é ponte hein Agora tem que seguir tudo Colocando ponte Aqui Aqui Sobe Faz a volta Passa por todos Se tem duplicante preso Por causa da areia Tem mais alguém preso Por causa da areia Por enquanto não Ó o Pip plantou aqui ó Folgado Ah Marcelo Mas você não vai usar Pip pra plantar Os negócios de maneira selvagem Cara Acho que eu não vou usar Em nenhuma base Acho que eu não vou usar Em nenhuma base Eu acho que perde um pouco O sentido do jogo Essa Esse negócio dos Pipes plantarem É Tipo pra fazer aqui O sistema aqui Da 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 plantação selvagem aqui Pra manter o O bônus aqui Beleza Até dá pra usar Mas sabe Fazer plantações Selvagens Aonde você quiser Eu não vejo sentido nisso É pra fazer isso Eu abro Uma base Com o modo caixa de areia Ativado E coloca as plantas selvagens Onde eu quiser Eu não vejo motivo Pra fazer isso Porque você não vai precisar Utilizar recursos Pra manter essas plantas Elas vão ficar gerando O recurso De graça Você não vai estar gastando nada Entendeu? Eu particularmente Minha opinião Isso é minha opinião Não tem nada a ver Com saber jogar Ou não saber jogar Eu prefiro não usar Os pips Tá Eu prefiro não usar Os pips Talvez depois Eu faça um tutorial Tal Tudo mais Mas Eu não pretendo Usar nas minhas bases Deixa eu ver Vai ponte aqui Ponte aqui Vai passar por aqui Vai resfriar Essa área aqui também Vai subir Vai voltar pra cá Eu acho que é isso Por enquanto Quanto de cobre Eu já tenho Três toneladas Vex aqui Como é que tá A temperatura da base Ok Ó Já deu uma aumentada Aqui na temperatura De volta aqui O oxigênio Já tá a 20 graus Aqui Tá baixando Mas já tá a 20 graus Chegou um duplicante Anêmico não Terra não Tá não Aí não dá né Duplicante Eu não gosto de duplicante Com três traços Tem pesquisa pra fazer Beleza Pesquisa do foguete Só agora As outras já Foram todas feitas Bom A O mapa já foi dominado A realidade é que A realidade é essa O mapa já foi dominado O objetivo do 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 desafio Já foi Já foi completo Já A gente vai continuar agora Só por Por diversão mesmo Talvez já Nessa semana Que eu comece Já O meu outro desafio Que eu tô pretendendo Fazer Que é no Asteróide gelado Porém Com Geleiras E eu não pus Aqui pra pegar o carvão E já travou tudo Tô produzindo mais carvão Do que eu tô gastando É porque eu já tenho carvão Na tela Essa é a verdade É verdade Eu já tenho carvão Já tinha carvão E duplicante preso Ou aconteceu alguma coisa Vocês são muito ninja Vocês são muito ninja Vocês são muito ninja Até travou Mano Mano Acho que vocês não estão mais presos Pior que estão Pronto Não estão mais Bastante comida aqui Produzindo Olha o tanto de ovo De mucura Que acabou saindo aqui Vou até botar pra Pra fazer omelete Ovo de mucura anciã Quando tiver ovo de mucura anciã E ovo de mucura de pedra Também Volto pra fazer omelete E aqui Quando tiver Olha eu tenho peixe cozido Ah Eu tenho filé de pacu né Bom Tá guardado Depois se precisar eu faço Olha Já tá fazendo omelete já Omelete Forever Consumíveis aqui Eu vou tirar O filé de pacu O churrasco Por enquanto Eu vou tirar também Deixa só ir guardando Alface eu tirei Fruto de seda Tira também Beleza Como é que tá as construções aqui É Pra eles alcançarem Essa parte de cima aqui Eu vou precisar de Mais fácil Eu abri aqui né Pra poder construir A parte de cima da base E aí eles conseguem Entrar por aqui Por cima É mais fácil Do que Fazer escadinha Tudo bom É Vamos começar A dar um Um pouco de conforto Pra esses caras Vamos lá Eita Mas eu tenho que errar A altura né E Nove Doze Quinze duplicantes Por enquanto Depois vai caber Mais seis Aqui embaixo Vai caber bastante E eu tô Tá faltando mesa né Vou aumentar um pouco Esse refeitório Fazer outro refeitório Aqui ó Fazer no meio Deixa eu ver Deixa eu ver Fazer aqui mesmo O pessoal não tá comendo na mesa Pô Vou pegar aqui ó Três Não Dois espaços Três Nove Doze Quinze Ah tá bom Vai assim mesmo Só comendo aí Sem mesa Macanagem Eu não tenho ninguém responsável pela arte ainda né Tem algum artista Deixa eu ver se tem alguém com um traço aqui De interesse em arte Olha aqui ó O Lucas Pronto Lucas Prioridade Por enquanto Ninguém faz arte Porque senão ele Ah deixa ele fazer arte Vagabunda mesmo Depois a gente troca Seca aqui Ó chegou a nascer Umas mucura Anciã Deu certo aqui O que eu fiz Deixa eu ver Deu né A água tá indo pra lá Tá indo a quantos graus Vinte e sete Isso vai dar uma esquentadinha Na água aqui Tá esquentando mesmo Ó Quinze graus Eu podia Fazer esse mesmo esquema Que eu fiz aqui Pra dividir né A água quente Que tá vindo né Assim ó E aí eu desconstruo Esse cano aqui Vou acelerar Esse aqui E aí eu divido A água quente Dos dois lados 24% de estresse Foi o pessoal Que ficou preso né Foi o Trevor E o Gregório Eles ficaram presos Por isso que Deu uma aumentada No estresse deles Eita Já começou a sair As artes Vagabunda Por falar em arte Vagabunda Isso aqui Deixou de ser restaurante Ó Tem o semente de cacto Aqui Ela aguenta A temperatura boa Ela vai De quanto a quanto mesmo Ah Vai de 0 a 100 É muito boa O cacto É muito apelão Como planta de decoração Aí boa É eu tenho sal Né Eu tô produzindo sal Vamos pôr aqui Pra fazer Saleiro Saleiro de mesa Forever Meu Deus Eu tenho 7 toneladas De sal E já tenho 5 toneladas De cobre Vamos lá Acho que dá pra começar Já aqui Muita coisa Nesse episódio né Bumbu não Cobre Ih rapaz Acabou O plástico Ah tá Beleza Eu vou trocar aqui Pra Pra aço Reservatório aqui Eu vou trocar pra aço Vou fazer 2 Tá bom 10 toneladas De petróleo Armazenado Tá bom Caramba Já encheu aqui Como é que essa água Aqui tá saindo Bem quente E como eu falei Nesse desafio aqui Eu não tô pretendendo Usar Nenhum tipo de Glitch De sobrepressão Nem nada Nem de água Nem de líquido Nem de água Nem de gás A não ser airlocks Airlock Não é glitch Tá Aí esse cano Aqui A ideia é que ele seja Como é que eu vou controlar essa temperatura Pra eu controlar essa temperatura desse reservatório aqui dentro É só eu alterar essa temperatura aqui Se eu colocar por exemplo Que a água não pode estar Sei lá Acima de 20 Eu vou conseguir manter A água lá em cima Um pouco mais quente Manter a base Numa temperatura mais amena Né Eu baixei bastante aqui Pra diminuir A temperatura rápido da água Mas aqui eu posso colocar Por exemplo 20 graus Pra gente fazer um teste De como vai ficar E aí ele vai ficar desabilitado aqui Tá Ele vai ficar desativado Um tempão aqui Porque Até essa água chegar a 20 graus Vai demorar um pouquinho Pra ele voltar a gelar de novo Tá vendo Ela tá voltando pra cá 0 graus ainda a água E aí eu vou aquecer de novo essa água Passando ela em volta da base É Em volta não Nas áreas que são interessantes Que é interessante passar Aqui por exemplo Eu não vou resfriar Não tem porque eu resfriar Essa área aqui Peraí Me sacanearam aqui Por que que isso aqui não tá Hum Peraí que eu desliguei aqui Essa volta aqui Mano Pra onde é que eu ia mandar Isso aqui Que eu não lembro Ah lembrei 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 Eu ia pingar aqui direto Né É verdade Pra eu fazer isso Eu tenho que colocar Uma ponte aqui Subida Uma ponte aqui De descida E aqui eu tiro Esses dois canos Do meio Quem constrói aqui Pra eu finalizar Essa parte Por favor Esse cano aqui Vai sair Melhor já ir tirando Porque Tá liberando espaço E esse cano aqui Pinga aqui direto Bom Por enquanto é isso Provavelmente eu vou tirar Essa energia Que eu vou produzir aqui Provavelmente eu vou sair Com ela Por lá de fora Da base E vou interligar Ela Nesse sistema Aqui Provavelmente É isso que eu vou fazer Ficou um duplicante Vamos ver 3 de eco 7 de agricultura Não preciso 7 de força Nenhum gosto Virador de ar Hum Não Vou pegar os 3 dreco Manda aqui Os ovos de dreco Pra cá Ovo de dreco E não para De subir O cloro Aqui Porque isso aqui Parou É verdade O cloro Aqui está me atrapalhando Vamos fazer um esqueminha Aqui Virar isso aqui Pra baixo Virar isso aqui Pra baixo Isso aqui Isso aqui Vou colocar 3 de altura Vamos ver se a gente consegue Consumir esse Hum Eu não tenho dasha Eu não tenho dasha Nesse mapa Não tem bioma De ferrugem Eu tenho que encontrar A dasha Na impressora Bastante gás natural Guardado já Pra gente poder usar No fogão E eu não cheguei Ainda no núcleo E nem comecei A mexer com os vulcões Ainda Eu cheguei bem perto Do vulcão daqui Está mantendo bem quente Aqui Talvez as larvas Até evoluam Olha a temperatura Corporal dessa aqui Ela está 68 graus É Não é o suficiente Não Para ela evoluir Para a larva fumegante Temperatura Entre 100 e 250 Tem que aquecer Bastante ainda Aqui Mas vai encher De larva Aqui também Desse lado Só preciso aumentar Essa área aqui Muito pequeno Isso aqui Como aqui Os duplicantes Só tem acesso Pelo De traje Melhor ainda Aí É isso mesmo Que eu queria Tem problema Pingar essa água Ali dentro E para eu trazer O dióxido Para cá É só eu trocar Esses blocos Aqui O bloco de malha Aí eu Forço Esse dióxido A vir para cá E automaticamente Forço o cloro A vir para cá Também Aí depois que o cloro Voltar para o lugar Onde deveria estar Aí eu troco Esses blocos Aqui outra vez Por enquanto Eu vou abrir Aqui só para Fazer o dióxido Descer Está entrando Muito cloro Aqui na minha Minha produção De comida E isso é perigoso Mas Está faltando É oxigênio Estou com a leve Impressão De que É agora Começou a sair Um oxigênio Aqui Mas Talvez Se eu aumentasse A minha produção De célula Eletrolítica Aumentar a quantidade Porque está Diminuindo a pressão Muito rápido De oxigênio Vamos fazer um teste Entra aqui Entra aqui Esse cabo Está com quanto De energia Nele Mano 2,455 Mas ele não vai Bater isso aí E aí Com isso Eu aumento Para 5 Célula Eletrolítica Isso Me deixa No limite Me deixa No limite Aqui Porque ele só Produz 5 Quilos Usando a água Salgada Ele só Produz 5 Quilos Construiu Ali Agora é só ligar Isso aqui De volta Para voltar A fabricar Petróleo Aqui Vem uma escotilha Boa Voltou a fabricar Petróleo Vai voltar A fabricar Plástico E aí Eu consigo Continuar Aqui Eu não tenho Certeza Mas eu acho Que Essas 4 Acho que A altura Fica demais Aqui Deu 21x4 Não Dá certinho 4x4 De altura Dá de boa Eu vou passar Esse sistema Para lá E agora Por que lado Que eu tiro Isso aqui Vou tirar Por aqui Por aqui É arriscado Vai sair Uma bolha De vapor Gigante Daqui Vou arriscar Vou arriscar É cara De pau Tô doido Pra fazer Uma cagada Aqui Lá vou eu Vamos ver O que é Que isso aqui Vai dar Então Mas o resultado Dessa peripécia Aqui Vocês só vão ver No próximo episódio Porque senão Vai ficar muito longo Esse aqui A gente se vê lá Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo